Música Fala, fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, você está no canal Gringo Pro Play E galera, estou com um jogo aqui, top pra caramba, tá? O jogo vocês já devem conhecer ele, tá? Ele já esteve ali na Play Store, um bom tempo ali Mas o jogo não era totalmente online, tá galera? Ele era meio que online, meio que não online E acontece o que galera? Eu acabei vendo que ele já saiu na Play Store pra todo mundo Deixa eu mexer aqui na câmera, vou colocar a câmera por aqui Eu acabei vendo que ele acabou saindo na Play Store, galera Todo mundo consegue estar podendo baixar ele Espera aí É, o jogo é pelos batimentos cardíacos e pelo barulho, galera Só que se tu desconectar a internet do jogo, o jogo literalmente para de funcionar, tá galera? Então ele não é mais offline, ele é realmente online, tá galera? Com jogadores Não sei se é 100% jogadores ou se é Butch, o que eu sei que não dá ainda da gente poder estar criando FLA ou algo do tipo Em que que o jogo consiste? Tem um assassino e tem 4 jogadores E tem 5 geradores de energia pra gente estar consertando eles Depois que a gente conserta esses 5 geradores de energia A gente tem que abrir um portão que demora 5 minutos pra abrir essa merda, velho Não entendi porquê, mas demora 5 minutos essa merda pra abrir Depois que abrir esse portão, a gente consegue escapar dessa zona e sobreviver, ganhar pontos e ir evoluindo os nossos jogadores Vamos então aqui procurar outro gerador Lá em cima, no canto direito, podemos ver que faltam 2 geradores para serem consertados Aqui são as jaulas quando o assassino prende a gente Eu tô falando muito e não tô prestando atenção nos batimentos cardíacos no coração lá em cima no meio E na música, galera, que quando o som começa a ficar forte Olha a música Quando a música começa a aumentar e os batimentos cardíacos começam a bater mais forte Olha só, quer dizer que o assassino tá perto da gente Quando ele dá o primeiro golpe, a gente pode sair correndo do jeito que eu saí correndo aí Mas é por pouco tempo O assassino pode vir atrás de mim e logicamente me pegar O que geralmente acontece O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou estar me curando, tá? A gente pode estar grafitando itens Grafitando bebida energética pra correr mais rápido Consegue estar grafitando os kits médicos Cada personagem tem uma habilidade diferente Eu já mostro pra vocês todos os personagens e como é que você vai ir upando e melhorando o seu personagem Vamos lá Olha aí a música aumentando Falta um motor pra ser consertado Eu só tô falando e não tô nem jogando, galera Tô falando muito, cara Tá, deixa eu ver aqui se consigo achar o outro gerador Ó, achei o outro gerador A música tá aumentando O assassino tá ali O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir, logicamente Só que eu vou esperar a ver se ele vai entrar Ó, ele só quebrou a porta e não entrou É, ele quebrou a porta e não entrou Ó, aí tá lindo Ó, aperto na bebida E eu posso correr rápido aí por alguns segundos Ó, consegui deixar ele preso lá dentro E agora com esses segundos que eu tenho aqui pra correr Vou meter, vou meter o pene, galera Ó, vou ficar perto dessa outra porta Que se o assassino vir perto de mim Eu posso me meter ali dentro E até ele derrubar a porta Ele demora, dá tempo de eu fugir O personagem de vez em quando dá esses berros aleatórios, galera Aleatório mesmo E a partir desses berros É que o assassino consegue encontrar a gente Eu não sei ainda dizer Se o assassino Ô, bicho vindo, mano Consegue ouvir os barulhos Ó, ai, merda A porta não fechou Ah, que bosta, cara É, galera Vou acabar aqui morrendo Eu vi bem pro lado Que os caras tão ali abrindo Ai, mano Tá Acabou me pegando, tá, galera É que eu tô falando muito Não tô me concentrando pra jogar Mas O assassino Ele poderia ter feito Um negócio ali Que ele me manda pra grade Mas ele preferiu Correr atrás dos outros sobreviventes Que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a chance Para abrir o portão Acho que não vai dar tempo, tá, galera Ou dá Não sei Porque depois de abrir Essa fechadura O portão demora uma vida Pra abrir, galera Mas o assassino Não tá vindo por enquanto Ó Deu tempo, galera Nem sei como Mas deu tempo Olha ali Ele preferiu ir atrás dos outros Sobreviventes O que O que deu ali Que acabei sobrevivendo Galera Depois que a gente termina A jogada A gente pode estar Ganhando mais 50% Ali Dos pontos Que a gente já ganhou Vou clicar aqui Pra ver a propaganda Logicamente Tirar o som aqui Pra eu conseguir Poder estar conversando Com vocês Então é assim, galera O jogo tá muito top Faz muito tempo Que ele já saiu Na Play Store Muito tempo mesmo Mas ele não estava Disponível ainda Pra poder jogar A gente estava conseguindo Jogar ele Baixando ele Tipo pelo Apekapure E outros sites Não é hack, tá galera É o jogo Limpo mesmo Eu já tô jogando ali Há um mês e pouco Já Só que eu não trouxe Ainda pro Pro canal Mas já faz mais de um mês Que o jogo já saiu Na Play Store E está disponível Pra todo mundo Conseguir baixar O nome do jogo É Horror File Tá, vou coletar aqui Que acabei duplicando ali E temos vários personagens Galera Pra gente poder estar Destravando todos os personagens A gente tem que ir evoluindo Os nossos próprios personagens Podem ver que aqui Esse aqui tá O Shaq Tá no level 11 Eu já destravei A menina Que se chama Mary Que já tá no level 11 também Cada personagem Tem a sua Especialidade Se eu vir aqui no Shaq E vir nas Skills Podem ver que eu tenho Habilidades diferentes Da Mary A Mary é mais uma Médica Por dizer assim Ela consegue curar Outros personagens Atingidos pelo Assassino Muito mais rápido Né galera E a gente pode ir melhorando As skills De cada personagem Já o Esse aqui O Gary É mais Habilidoso Para estar Consertando mais rápido Os geradores E estar abrindo O portão mais rápido Cada personagem Tem a sua habilidade Me falta Destravar a lina Eu já tenho Os pontos Para eu destravar ela Mas me falta Esses 15 trecos Azul Em cima dela Ali Que não sei o nome Mas a gente vai conseguindo Esses 15 trecos Eu tenho lá em cima 14 A cada level Que a gente aumenta No nosso personagem Um exemplo aqui O Gary O Gary ali Eu já vou colocar ele Para aumentar o level Aqui Em cima da minha câmera Aqui Tá vendo Aqui eu clico em cima Em cima do level Pede 6200 De ouro De ouro De ouro não Dessa moeda Que tem dentro do jogo Eu tenho 8 mil e pouco A cada partida Que eu jogo Se eu ganhar A partida Ganho mil e pouco De moedas E posso assistir propaganda E estar ganhando ali 50% a mais Do que eu ganhei Então já vou deixar aqui Para melhorar ele Demora 11 horas E 44 minutos Mas demora tudo isso Galera Porque eu já tenho O Gary No level 10 Ou seja Que os primeiros levels Demoram 5 minutos 10 minutos E o que tem de ótimo O jogo É totalmente gratuito E você pode Acelerar o processo Tá vendo Que aqui falta 11 horas E 44 minutos Se eu clicar em cima Galera Eu posso assistir um vídeo Esse vídeo ali É de 30 segundos Uma propaganda E vai diminuir 20 minutos Desse tempo Em 11 horas Que o Gary Vai levar para melhorar É muita propaganda Que eu teria que assistir Mas se eu assistir As propagandas Em 15 20 minutos De propaganda Eu consigo pular Essas 11 horas Lógico que agora Não vale a pena Né galera Vale mais a pena Esperar mesmo E deu Mas quando você Está começando No jogo Para ir upando Os personagens Não pede muito não Tá galera Pede 5 minutos Depois vai para 15 minutos Depois vai para 20 minutos E assim por diante A cada level Que tu vai aumentando E tu tem que ir Melhorando os personagens Porque se tu não Melhorar os personagens Tu não vai ganhar Esses trequinhos Azuis ali em cima Que com esses trecos Azuis É que tu pode ir Destrabando E poder Utilizando Os outros personagens Com os assassinos Galera É a mesma Coisa Eu tenho apenas O primeiro assassino Liberado O segundo assassino Para eu poder Eu já tenho ele Destravado Mas para eu poder Utilizar ele Eu preciso de 20 desses trecos Azuis Eu tenho apenas 14 Eu estou upando Os personagens A cada level Que eu upo eles Eu vou ganhando Um desses trecos Azuis Outra coisa Interessante Temos o workshop Workshop Dos personagens É aqui onde A gente pode estar Craftando os itens Um exemplo aqui Aqui eu já tenho Craftando O kit médico Que a cada 40 minutos Se não me engano Me dá um kit médico E a bebida energética Que me faz correr Mais rápido Quando o assassino Está por perto Essa bebida energética Galera É muito top Por que? Porque eu posso Ir upando A própria bebida Podem ver que a minha Bebida já está no level 7 Eu já fui upando Já faz um mês Que eu estou jogando Né galera Então a medida Que eu vou upando A bebida Ela dura mais tempo O efeito dela É muito top Tá galera Eu acabei Viciando no jogo E temos esse compás Que ele me marca De que lado Que o assassino Está vindo Quando eu utilizo ele Esse compás Galera Eu só pude Liberar ele Quando eu liberei Aqui o Gary Tem o compás Aqui que eu já Destravei Como eu já mostrei Para vocês Ali E depois de eu Ter destravado Eu posso estar Utilizando esses itens Em todos os personagens Eu escolho O que eu coloco Em cada personagem Como podem ver aqui O Shaq Eu coloquei Kit médico E a bebida A Mary Coloquei aqui Kit médico A bebida O Gary Tem o compás Ali E esse compás Ele é fabricado Aqui no World Shock Eu coloco Eu posso trocar Aqui os itens Olha só Posso colocar em cima E eu vou trocar o item Para ele ser fabricado Dependendo do item Leva 15 20 minutos O kit médico Leva se não me engano 40 minutos Ou 1 hora Dependendo do item E o tempo Que leva para ele ser fabricado Mas podem ver aqui Que eu já tenho 65 kit médico 58 bebidas energéticas E tenho 124 compás Desse aqui Do Gary O compás Galera Leva eu acho Que uns 15 minutos Para ser fabricado E ele fabrica De muita quantidade E no assassino Eu apenas consegui Destravar Essa pedra Que eu jogo Nos sobreviventes Quando eles tentam Fugir Eu jogo a pedra E eles ficam Um pouco mais lentos Podem ver aqui Que o meu assassino Aqui ó Já tem Ah porcaria Já tem 334 pedras Porque Como eu Abro o jogo Todo dia E jogo um pouco Eu só venho aqui No workshop E as pedras Que ele já fabricou Eu só vou pegando É muito top O jogo Tá galera Mas podem ver Aqui em baixo Que temos Os clãs Que não foi liberado Ainda Logicamente Temos esse Leatherborn Que não sei o que é Que não foi liberado Ainda também E temos esse Quest Que também Não sei o que é Vai ser liberado Em breve E temos aqui em cima No canto esquerdo Bem em cima Da minha câmera Eu já estou Level 12 Galera Você vai juntando Experiência A medida que você Vai jogando E você vai precisar Desses level Para poder estar Vamos dizer assim Destravando Os personagens Podem ver que O terceiro assassino Eu vou conseguir Liberar ele Quando eu estiver Level 17 Eu estou ainda Level 12 Quando eu Conseguir bater No level 17 Ele vai pedir Depois sei lá 30 desses Trecos Azul Para eu poder Estar Utilizando O personagem E o último Assassino Que seria O lobo Desde a época Que eu estou Jogando Galera Não vi Nenhuma Pessoa Com o lobo Ainda O que quer dizer Que o jogo Pelo menos Por enquanto Está liberto De hack Galera Não tem hack Para o jogo Pelo menos Foi o que eu Reparei Até agora Toda vez Que eu estou Jogando Com a minha Jogabilidade E temos A loja Que hoje Eu já Ganhei Essas duas Garrafinhas Mas as vezes Dá ouro As vezes Dá essas Moedas Que a gente Precisa Dentro do jogo E hoje Eu ganhei Essas duas Garrafinhas Que seriam Essas aqui Galera Não sei Para que Serve ainda Não Utilizei Elas ainda Tá galera Mas o jogo Está top Para caramba Recomendo Quem quiser baixar Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Para download Não se esqueçam Do like No vídeo E vamos jogar Mais uma partida Aqui Para ver se a gente Consegue Sobreviver Só que dessa vez Eu vou estar indo De assassino Não sou muito bom De assassino Tá galera Já estou avisando Mas Sou meio ruim De assassino Tá galera Mas pelo menos Abriu O mapa Do bunker Esse mapa Aqui É muito top Eu já conheço Ele mais ou menos Um pouco O problema Desse mapa Galera É que tem Muita porta Velho Muita porta Ó Tá vendo Alguns sobreviventes Ali já estão fazendo Barulho Tem mais um Lá fazendo barulho Também Tem as portas Que os Sobreviventes Passam por elas Eu tenho que Quebrar as Portas Né O que isso Dificulta muito Né Vamos ver Aqui Cadê vocês Cadê vocês Estão fazendo barulho Por lá Tá vendo Aqui já está Quase consertado Depois que eu Peguei as Pisadas De algum Sobrevivente O assassino Começa a andar Mais rápido E eu consigo Capturar eles Eu dou Primeiro Aquela batida Ele dá Aquele delay Para o Sobrevivente Conseguir escapar Logicamente Ó Ai mano Cadê tu Velho Não sei E o cara Conseguiu fugir Mano Correu rápido Tá aqui ó Já achei As pegadas Dele Quebra essa porta Bem rápido Ah porcaria As portas De metal Tem que dar Mais batida Para conseguir Quebrar elas Ó Já estão Conseguindo reparar Aí eu quebro ele Para atrasar Os sobreviventes Cadê o cara Meu Ó Eles já repararam Dois geradores Mano Isso aí Não é muito bom Não velho Vamos quebrar Essa porta aqui Perde muito tempo Cara Ó Repararam Mais um gerador Olha lá Olha lá Estão reparando Mais um gerador Lá pra cima Vai 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 Ó Aqui ó As pisadas Consegui achar Ai cara Os caras são espertos Mano Entram pra dentro Das portas O que realmente Dificulta muito Conseguir Ah cara Que safado Velho Tem muita porta Esse mapa Velho Isso aí Ferra demais Aqui ó Achei um Achei um deles Tá Quando eu passo Por cima Das pegadas Eu acabo Sendo mais rápido Ó E me ajudou um monte Eu ter quebrado Essa porta Porque agora Não vai ter como O cara fugir Ó Ó Já peguei ele Ó Vou deixar ele No chão ali E vou correr Atrás do outro Porque eu sei que vai demorar Um pouco pra ele se levantar O que vai me dar tempo Pra Bater nesse aqui Agora Esse ali tá ferido Vou correr lá pra trás Não vou deixar Que aquele lá Se levante Tá galera Ó Já se levantou O safado Só que não Meu amigo Vai onde Coitado Eu aperto na mão E eu capturo ele Com toda certeza Eles vão tentar Resgatar Esse que caiu Preso E eles já abriram Na porta Olha só Estão aqui Ó Beleza Já tenho dois Aqui capturados O que eu vou fazer Agora galera Não posso perder Esses dois capturados Eu posso ficar Rondando por aqui Porque eu sei que Alguém vai tentar Salvar ele Ó Olha só Já achei outro Aqui ó Táxi E os dois Outros sobreviventes Estão por aqui mesmo Ó Vou seguir as pegadas Achei o outro E agora com toda certeza Vou ganhar galera Porque olha só Os dois estão indo Pra mesma direção Tá Vou pegar esse aqui Primeiro E vou pegar o próximo Que tá aqui ó Olha só Cara Esse aqui foi pilado Velho Beleza Consegui ali Matar os quatro Galera É raro isso aí Acontecer Olha só O tanto de pontos Que ganhei mano Ganhei 2087 de ponto Quando tu vai de assassino Tu tem que Centrar mais ou menos Em quebrar as portas Ali Porque as portas É o que mais atrapalha Vamos dizer assim No jogo Não utilizei Nenhuma pedra Galera Me esqueci Mas tu tem aquela pedra Que tu grafita Que tu joga No personagem E deixa ele mais lento Vou estar duplicando Aqui esses pontos Com certeza Duplicando não Mas pelo menos Ganhando 50% a mais Galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Fortalece Deixa o like O link para download Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição E estamos se vendo No próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau